Stay with me Bom dia, bom dia, mais um vídeo do Bar Rodrigues na área, beleza? Estamos na rodovia Presidente Dutra Sentido São Paulo Estamos em Lorena Interior do estado de São Paulo Eu estou indo agora para Parecida Depois de Parecida, Pindamonhangaba Vou sair daqui para os caminhões entrarem Estão olhando como um 5,49 Tempinho está daquele jeito, show de bola Acho que vai ficar o dia inteiro assim Tempinho meio fechado Top Estou voltando lá do bairro dos Marens Olha que eu peguei a serra lá Cheguei e bateu os queixos, mano Oh, friozinho top, mano Rodovia Presidente Dutra A rodovia que não para É dia e noite, né? Limite do município Lorena e Guaratinguetá Agora estamos em Guaratinguetá Terra das Garças Brancas Resolhando aqui é 5,69 A Leber Fábio que aqui é top, hein, cara Liber Posto o grau ali na frente Campineira Campineira Queria dar uma parada Aqui, viu Ah, vamos embora Pode vir que eu deixo a entrada Dez e oito da manhã Hora que eu estava vendo Cheguei nesse trecho aqui Estava dando um chuvisco Eu dei uma parada aqui no grau O que? Mas era uma nuvem preta Que estava aqui em cima Cortar o caminhão Ah, fumaceira, cara Esse cara mete fogo, cara Tempo seco do caramba Faz tempo que não chove Esse cara soca fogo Não está nem aí Que você lasque Sabor caipira Restaurante do meu primo É top, cara Ô, comida boa, viu Vinte e quatro e pouco Pra comer à vontade A comida é show de bola, mano Guaratinguetá Uma motona Aqui não abala Vou apertar esse caminhão também Gostou nota dez Uma parecida agora Guaratinguetá Cunha Retorno um quilômetro Saída sessenta e cinco E eu vou seguir Por essa rua reta Porque eu vou pra parecida Viaduto de Araraca Olha lá Os caras metem fogo, mano Brincadeira, hein O negócio vai pra casa Suja toda a casa, mano Tempo seco desse Fumaça Fumaça na Regaça O pulmão Ó, o bicho tem prazer Em meter fogo, né Tinha que meter fogo Dentro da casa dele Lá Mete fogo no colchão, né Deixa fumaçar tudo É, igual de fogo Cabra safado, mano Lá em Pinda Lá em Pinda, lá Eu ouvi o Casal Andando lá No meio do mato, lá Pra Com Uma garrafa Com um tanto de gasolina Lá Metia no mato Lá Metia fogo, mano Vai vendo Fogo no Natarraqueta O melãozão estragou Ó Scania Tô louca, cara Tá gravando E é isso aí, rapaziada Até o próximo vídeo Se Deus quiser Fui GoPro Para vídeo